Bermuda, pra passear, conhecer novas pessoas. Um bom livro. Protetor solar. Vai que pinta alguém pra ajudar a passar. Pronto, pai. Agora se cuida, tá? Pacotes especiais para melhor idade e 50% de desconto nos hotéis cadastrados. Viaja mais, melhor idade. Mude sua rotina. O prazer de viajar não tem idade. Tchau, tchau.